Retire todas as sementes da laranja, com papel toalha, seque todas as sementes, tire toda a polpa em volta das sementes, deixe secar por mais ou menos uma hora. No meu substrato eu uso uma parte de areia de construção, substrato base, muito bom, eu gosto muito de 99% de sucesso nas minhas germinações. Humus de minhoca. Lembrando que todos eles, galera, são partes iguais, tá? Ó de pina eu gosto de pôr também, que descompacta bem a terra. A casca do ovo, muito bom, você tritura bem, bem trituradinho, o máximo que vocês pudessem, poder bater no liquidificador. Como o meu pifou, infelizmente, aí eu tive que bater na mão mesmo. Só o esterco bovino, galera, que vocês põem a metade, tipo, vocês colocaram um litro de cada componente, você vai pôr só meio, que ele é muito forte. Mistura bem, o máximo que vocês puder. Eu usei para esses corpinhos descartáveis furadinho, em litro fica bem, porque caso vocês tenham outras mudas de pocã, de laranja, de limão, vocês vão saber qual, quem é quem. As sementinhas eu gosto de usar duas. Como vou mostrar aí, enche o copinho de terra, faz um furinho de um centímetro e coloca as duas sementinhas. Vou ter mais sucesso na germinação aí, galera. Cobre com mais um pouquinho de terra. Essa muda aí tem 22 dias, galera. Essa outra de pocã tem um mês. Tamanho disso, impressionante, né? Então se gostou do nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe o canal para ajudar e se inscreve. Tchau. 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 Tchau.